Pela primeira vez em vídeo, um dos mais divertidos clássicos da Disney. Divirta-se com alguns dos mais engraçados personagens Disney. Poliça esperta. Fiden. Guito. Giorgetti. E Oliver. É Oliver e seus companheiros. Um clássico Disney cheio de ação e aventura. Oliver é o gatinho órfão que sai das ruas. Pobre gatinho. Vem, deixa eu te ajudar. E vai para um apartamento de luxo. É uma gracinha. Mas será que você sabe de quem é o prato e que está comendo? É meu! Mas quando o pequeno Oliver se encrenca de verdade... Vamos, cara, vamos, vamos, vamos! Estou e seus amigos chegam para de lado. Que brilho, minha unha! Você e sua família estão convidados a participar da aventura... Vamos! Da diversão... Da diversão... E cantar as músicas interpretadas por Adriana Calcanhoto, Paulo Ricardo e Léo Jaime. Junte-se a essa turma e tenha mais este clássico Disney na sua coleção. Oliver e seus companheiros, agora em vídeo. Oh, cara, se isto é tortura, minha corrente é na parede.